Encontrando a calma interior, feche suavemente os olhos e permita-se relaxar. Sinta o peso do seu corpo sendo suportado pelo chão, permitindo que cada músculo se solte e relaxe. Traga sua atenção para sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo suavemente pelo nariz. Deixe sua respiração fluir naturalmente, sem esforço. Apenas observe. À medida que sua mente começa a apagar, traga-a de volta gentilmente para sua respiração. Não há pressa, não há julgamento. Apenas esteja presente no momento, observando cada inspiração e expiração. Com cada respiração, permita que a calma e a tranquilidade preenchem todo o seu ser. Deixe que qualquer tensão ou preocupação se dissipe com cada inspiração. E agora, visualize um lugar de serenidade. Pode ser uma praia tranquila, uma floresta exuberante ou até mesmo um espaço acolhedor em sua mente. Sinta-se envolvido pela paz e pela serenidade deste lugar. Permaneça nesse estado de calma pelo tempo que precisar, permitindo que sua mente descanse e se renova. Quando estiver pronto, traga sua mente e sua consciência de volta ao presente, abra os olhos lentamente e leve consigo essa sensação de calma e equilíbrio para o dia todo. Lembre-se, sempre que precisar de um momento de tranquilidade, você pode retornar a este espaço interior de calma a qualquer momento. Espero que isso te ajude a encontrar um momento de paz e serenidade. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.